Um aplicativo vai ajudar o SUS a melhorar os serviços prestados ao cidadão. A ideia é que prontuários e todos os dados de pacientes possam ficar registrados no mesmo lugar. O acordo abre o caminho para a chamada transformação digital do SUS, o Sistema Único de Saúde. Com o aplicativo já usado pelos hospitais universitários geridos pela EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, a ideia é que prontuários e todos os dados de usuários do SUS possam ficar registrados no mesmo lugar. Desde a atenção primária até a atenção hospitalar, você vai ter toda essa linha de cuidado que é importantíssima para trabalhadores e trabalhadores do SUS e é importantíssima para os cidadãos. O aplicativo deve permitir que os profissionais de saúde tenham acesso a informações prévias do paciente, como consultas, internações, medicações prescritas e retiradas e resultados de exames. Cada hospital precisa ter uma equipe de TI que vai trabalhar alinhada conosco, participando dessa comunidade para poder fazer as devidas customizações e para poder participar coletivamente do processo constante de desenvolvimento do aplicativo e dos diferentes módulos do sistema. Vai dinamizar a integração das informações da rede hospitalar brasileira e serviços de saúde desse país para dar uma melhor resposta, liberando os nossos servidores para fazerem trabalhos maiores e mais intensos na assistência e perder menos tempo com a burocracia. O uso do aplicativo para além dos hospitais universitários deve começar já em outubro deste ano. A assinatura do acordo foi aqui no Ministério da Educação, porque a ferramenta também permite a integração entre ensino e serviço. Isso é fundamental para todo o nível de pesquisa, de inovação que é feito na universidade na área de saúde. Essa integração também vai ajudar muito com esse sentido.